Música Bom, então retomamos aqui a nossa prosa sobre urbanismo, arquitetura, os novos fundos para resgatar o centro de Ribeirão e a Azul quer fazer um comentário a partir de uma fala que acabou de ser feita aqui. O Rodrigo e o Mauro também, né Mauro, você comentou que ainda que timidamente já tem um certo esvaziamento do centro, né, nessa questão e essa perda de centralidade, né, você mesmo comentou a questão da implantação do centro, né, eu acho que essa é uma questão central, na verdade, né, eu acho que é extremamente importante pensar a implantação do centro e pensar inclusive a implantação social do centro. E aí eu quero inclusive citar porque a gestão do Haddad, eu acho que ainda que timidamente, um pouco expiante as políticas, mas vem lousando bastante, né, e experimentando coisas que a gente, assim, fica cuidando porque é tudo que um urbanista gostaria de estar fazendo, né. Então, o tema da implantação social, eu acho que é um tema urgente que a gente precisa fazer para o debate, né, e o tema extremamente difícil no sentido de que a desconstrução do sonho da casa própria é muito complicado, complexo, né, mas de qualquer maneira a implantação social eu tenho visto como uma alternativa, né, a essa produção de implantação social na periferia da periferia, que é onde estão os terrenos mais baratos, né, e é onde, então, o Estado, o poder público consegue capitalizar. Então, a locação social, eu acho que é um grande medo de qualquer gestão, de qualquer pedrama, né, de qualquer partido. Eu acho que tem prazer e superfícieção. E é a locação social que vai garantir o crescimento humano consolidado para essas pessoas de parte da vida, né. Não há, eu não vejo um outro caminho para garantir o crescimento humano consolidado a não ser a educação social. Então, eu acho que é um tema que a gente tem que enfrentar, né, e quanto antes a gente desconstruir o sonho da casa própria, mais a gente vai conseguir colocar que é um caminho muito bom, né, e que poderia solucionado só para colocar um dado, né, A Fundação João Primeira, ela coloca um déficit habitacional de Ribeirão desatualizado um pouco, né, o subdimensionado, mas de qualquer maneira, de 22 mil unidades, né, que deveriam ser produzidas até desde o Ribeirão. O plano local perto de 2023, né, tem uma demanda futura prevista ali. E o número de imóveis vagos que tiveram feito chega próximo a dia 6.001. Então, é um muito ascenso você continuar expandindo a cidade, né. Então, acho que é um tema bastante central, essa questão dos imóveis vagos, da locação social dentro dessa discussão da educação. E, assim, parabenizar a gestão da tarde, porque é um enfrentamento mesmo que tem que ser feito, né. Parece que o Rodrigo quer fazer um comentário, mas eu vou procurar que você avance um pouquinho mais nesse tema. Que são as moradias da locação social, como você trabalha, exatamente aonde do centro. Há quem defenda, por exemplo, nas nossas conversas e consultas, que sejam aproveitadas, por exemplo, a parte de cima das lojas que muitas vezes estão abandonadas, estão vazias. Quais são os caminhos para a gente ampliar mais e chegar até a proposta da locação social? Eu acho que uma questão bastante importante é um bom estudo, né. Então, da área central, no sentido de mapear esses imóveis vagos, no sentido de ver o quanto custam esses imóveis vagos, criar não só para a faixa de 0 a 3, mas para todas as faixas, né. Sobre a locação, acho que ela funcionaria muito para a faixa de 0 a 3, de 3 a 6, talvez, e para os idosos, eu acho que é um programa que funcionaria bem para os idosos, né, para casais ou idosos, né. Contando o estoque existente. Contando o estoque existente. Socos. Olha, a Fundação Junqueira faz um mapeamento para falar, olha, tantos por cento está no centro, tantos por cento está na zona sul, zona norte. A gente sabe que o centro tem um esvaziamento dessas unidades residenciais. Ah, não, mas a minha pergunta é se é só com o estoque de imóveis desocupados no centro, ou também você aponta a necessidade de se pensar em reformar casas, em aproveitar espaços já existentes para que eles sejam mais adequados para a utilização. Isso. Uma combinação. E a questão das casas no centro, né, é interessante, tem um trabalho lá da Unesco, do presidente Prudente, que ele estuda o Ribeirão e ele faz uns gráficos de valor da terra, de valorização da terra no Ribeirão. Quando essa situação dispersa foi um elemento, assim, que trouxe, ao valorizar as terras da zona sul, né, dos condomênios fechados, você valoriza todas as terras, né. Mas, de qualquer maneira, ele traz uns dados que ele mostra. O terreno vago no centro é uma raridade. Então, é caríssimo, é mais caro que a zona sul. No entanto, a atuação, né, unidades habitacionais, tanto casas quanto apartamentos, já é um preço bem abaixo das outras regiões da cidade. Então, o centro tem isso. De bom, do que viabilizaria o programa, né, no sentido, o poder público adquirir esses imóveis e desenvolver o programa de locação social. Eu acho que seria viável, né, do ponto de vista do valor da terra. Você queria fazer um comentário? É, é rápido. Na verdade, não só pensar isso para a área central mais específica, mas aproveitar que nós temos já subcentralidades, né, com densidade, de ocupação, etc. E romper com esse processo de expansão periférica, que aí é uma crítica, não é só minha, é inclusive de urbanistas que têm vínculos político-partidários com o próprio PT, na decisão do governo federal em relação a Minha Casa Minha Vida. Por vista político, é uma decisão estrutural. Ela decide que é urgente aplicar recursos do Estado nessa política. Mas aí a crítica urbanística já foi feita, não é por mim, não é pela Ana, é consensual. Ou Minha Casa Minha Vida faz casa, mas não faz cidade. Ela, inclusive, estimula o processo de periferização precária, porque, na verdade, fica na mão das construtoras e dos poderes públicos locais esse tipo de condução. Ele não ajudou a reverter o problema urbano. E a habitação é antes do aspecto do morar em si uma questão urbana. E aí, infelizmente, a crítica pode vir de Raquel Romim, pode vir de Luiz César Queiroz Ribeiro, de quem você quiser. Isso é quase um consenso de que ele foi uma oportunidade que talvez nós tenhamos, por vista urbanístico, perdido. Não por vista da implementação, da decisão de construir as unidades. Muitas coisas foram feitas, mas eu acho que aí precisaria ter sido pensado de forma mais estrutural e não o tanto quanto conjuntural como foi. Então, é mais essa... Só uma questão dessa parte de habitação, sempre, rapidinho, um minuto só. Nós temos inúmeros prédios antigos, muitos até abandonados, que na área central. Temos prédios que iniciaram a construção, pararam a construção, falaram o esqueleto há mais de 20 anos. Nós temos prédios públicos, subutilizados, que já tem outras agências em outros bairros, e esses prédios continuam sendo. Então, eu acredito que tem um potencial muito grande para o caso de votação social e um retrofit, mesmo, de prédios que antes eram comerciais, tipo o hotel, por exemplo. Nós temos aqui um hotel próximo à USP, que está abandonado há 30 anos. Um arame, não é? Um arame, não, não. E com toda a infraestrutura, de ouro e tal, poderia muito bem ali ser um conjuntinho aplicacional, um arame, dois patrimonios, ou seja, daria para brigar uma coisa desse tipo. E imóveis da União, no centro de Ribeirão Preto, têm números fechados. Fechados. Então, isso significa o quê? É um discurso pelo espaço urbano na área central, que a gente percebe que os prédios antigos, eles, não tendo mais a sua função comercial, eles vão se deteriorando ao longo do momento, porque ninguém mais cobre luvas de aluguel comercial, se ele tem uma oportunidade para ir para um outro bairro, Avenida Dom Pedro, ou Avenida Saudável, Pontos Elíseos, ou para cima da Nova de Júlio. Aí, o PESP, né? É. Uma nova municipalidade. Também. Então, o centro, ele precisa ter realmente um projeto, um desenho para o centro, que envolva a questão da mobilidade, envolva a questão do patrimônio, a questão ambiental, ou seja, um projeto específico. O interessante é que o nosso plano diretor considera a área central como área de interesse especial. Só que nunca foi, nenhuma política pública que traduzisse esse elevadíssimo grau de interesse. Entendeu? Então, fica essa área estagnada. Esse calçadão levou aí cinco anos, ainda não está pronto até hoje. A questão da moradia. Quem mora no centro, a maior parte são pessoas idosas. Então, se tivesse uma diversificação de atração cultural... Está lindo, não é, irmão? Está abaixado. Acho que é importante dizer, o GD é fundamental. Está sendo, assim, um ponto de cultura incrível para o centro, mudando a vida, não pela noturna. Eu tive uma última festa que teve lá, e assim, a morro tomava para os jovens. É até bonito, não precisa ver. E mesmo outros pontos aqui, por exemplo, o Ribeirão Preta é característicamente, as cidades de cada esquina um pouco tempo. Hoje, o centro, passei aqui próximo, eu vi dois quarteirões praticamente tomados por mesa da calçada. Quer dizer... E tem gente construindo mais. É, isso, então, demonstra o quê? Que há uma possibilidade de revitalização. Vai precisar aí ter o quê? Um desenho, um projeto, integrar-se todas essas funções. Não simplesmente estudar ônibus no centro, tirar-lhe isso. E o curso noturno gera segurança, né? As pessoas estão segurando. Moro levantou um tema aqui, que seguramente vai dar uma boa próxima roda de conversa, que é a questão dos imóveis abandonados há muitos anos no centro. Esses são alguns casos daqueles tantos que não pagam o BTU, e que de tempos em tempos fazem seus lobbies na Câmara, para que tenha grandes descontos. E de tempos em tempos eles pagam um preço baixinho, e, com isso, vão levando e levando com a barriga para valorizar. Mas eu não posso deixar passar uma oportunidade aqui, que o Rodrigo, numa fala anterior, deixou a bola quicando. E o Marcos está, tenho certeza, ansiosíssimo para chutar essa bola para dentro do gol. O Marcos levantou a questão do modal. E o modal inclui a bicicleta, o carro, inclui até o andar, a bela, e isso inclui também a questão do aeroporto, como das rodovias. E o Marcos, o Marcos Sérgio, é o líder do movimento pró-novo aeroporto, o Aeroporto Internacional de Ribeirão, e que quer também fazer uma nova provocação para os nossos convidados de hoje. Então, o que eu gostaria de colocar, eu acho importante discutir o centro da nossa cidade, é importante, assim como o aeroporto também. O aeroporto equipamento que a gente tem desde 1939, quando se fala de visão de cidade, visão coletiva, visão técnica, que é uma coisa, implementar com a prática é uma outra coisa diferente, que passa por algumas coisas que não se chegam lá. E nem sempre o que é do interesse objetivo, se via via disso. Então, eu vou colocar um pouco da minha vivência que eu tenho em relação ao sistema da minha cidade, que eu moro antes do aeroporto desde 1997. Então, quando se fala em planejamento urbano, até do meu conhecimento, que o aeroporto, ele não nasceu o aeroporto. O Lady Lopes era um campo de aviação, um aeroporto em 1919. Na década de 80, que se transformou em aeroporto devido às instalações, terminou de passageiros, entre outros. Na década de 40, não me lembro agora se é o Desiderio, o ex-econômico, o arquiteto, José de Oliveira Reis, que colocava que a área patrimônio do aeroporto deveria ser maior do que essa que está lá. Mas, não se deu ouvido, desiderio ex. Em 1995, eu já fui membro do Comur, mas não nessa época, Conselho Municipal de Urbanismo, Comur, a cidade discutiu que o Lady Lopes ali, o aeroporto, já estava saturado naquela área, o espaço estava pequeno, porque o aeroporto cresceu muito. Então, o plano diretor, foi colocado no plano diretor, que deveria prever uma nova área, ou a localização do aeroporto, visão menor, interferência maior urbanizada. Temos aí a visão térmica, e foi para o plano diretor, mas não foi para a prática. Então, às vezes, é bonito discutir o que é melhor na cidade, a visão térmica, a visão da cidade, mas às vezes ele não vai para a prédia. O que acontece? Então, estou dando um pouco do meu testemunho em relação a isso, na questão do aeroporto da cidade. Então, está lá, 95, opa, prever nova área. Mas o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu o quê? Diversas administrações sucessivas de prefeitos de nossa cidade, foram administrações provincianas. e a nossa elite, Milpi. Nossa elite, Milpi. Lá em Bauru, passa-se para a mesma situação que em Verão. Tinha um aeroporto, geograficamente, meio do centro, no centro da cidade, só que no entorno, não era como é hoje lá no Etiópolis, local muito cheio de periferia de Pópolis. Era um pessoal... classe média. Então, a classe média fez que se viabilizasse no segundo novo aeroporto. Aqui não. Aqui as elites, elas insistem tanto no lobby, da internacionalização do aeroporto, se tem o aeroporto internacional só lá no Leite Lopes, que tem interesse decorrente de privatização que você vai ter depois da sua internacionalização. Então, o que acontece? Existe interesse corporativo. O interesse é tão grande, tão milpi. O que acontece com as elites? As elites aqui em Ribeirão patrocinam campanhas publicitárias na televisão. no ano de 2000, nós tivemos desafio 2000 na TV Globo. Alguns anos atrás, o amanhã se constrói hoje na TV Club. E não dá espaço para nenhuma opinião crítica. Eu não vi a TV Club aqui no espaço para o Mauro Freitas falar sobre o aeroporto. Ele me desmenta se eu estiver... se eu estiver falando errado aqui. Como é que é isso? Uma campanha tendenciosa. Então, o que acontece? Esse plano diretor, na gestão do PSDB, na época do Finado, prefeito de água, ele foi lá e aprovou isso. Nós temos a Darcy Vera. A Darcy Vera fez um encontro regional e chamou várias lideranças da região, esse começo desse ano, para discutir o aeroporto. Mas já fez uma colocação positiva. Ó, o aeroporto internacional vai ser no Leite Lopes e já tem financiamento para ele. Vai ser ali para o dinheiro e já tem caixa. Quer dizer, esses prefeitos profissionais que a gente tem tido nos últimos anos para cá, eles colocam essa discussão barriga e matam a discussão regional. Depois atrás, o vereador de Jardimópolis, chamado Chotô, não sei se ele está no Partido dos Trabalhadores, montou uma comissão de produtos especiais e fez tratativas comigo sobre essa questão. Aí eu conheci o prefeito na época lá, o prefeito colocou, já de novo não vai entrar nessa luta do aeroporto porque existe já uma força política que quer o aeroporto internacional, não na região, mas só no Leite Lopes. Agora, criou-se a região metropolitana. Aí eu pergunto, será que vai se colocar a discussão do aeroporto ponto e pista de uma região metropolitana ou vai continuar esse lobby insistindo desde 97 que começou o primeiro estudo visando a internação em relação com o Leite Lopes? da gestão de água. 97 até 2016, quantos anos se passaram? Não se abrem esses políticos proibicionais que a gente tem aí. o que aconteceu antes de 17 anos? Falta do planejamento urbano. Convido vocês a fazer uma visita no entorno do aeroporto Leite Lopes. Creio que é o lugar de Ribeirão que mais concentra núcleos de favelas. São cerca de 20 núcleos de favelas. Milhares de pessoas. Por quê? área de comunidade não vai em área que está cercada a cuidado. Vai em área largada a abandonada. Então esses 20 anos que se discute o aeroporto só ali que você não define qual projeto. Uma hora o projeto é de um jeito e outra projeta de outro jeito. Gerou tantos vazios urbanos. Lógico que a área de comunidade a gente sabe falta de política pública habitacional. mas lá nós temos uma segunda um segundo motivo que é as áreas inércitas e corrente dessa incerteza da definição do projeto do aeroporto. Mas não. Tem entidades procurativas que faz propaganda que quando o internacional for para lá os terrenos lá vai se valorizar tudo, vai valorizar vai vingar a oncologia do bairro. Só que a gente não viu essas elites que patrocinam a internacionalização do leite só no leite lopes. E faz esse lobby eu estou lá há 17 anos eu não vejo as elites correr lá para todo o terreno. É só o lobby patrocinam se a Ribeirão e a região o aeroporto internacional só tem que ser lá no leite lopes. Então é culpa desses políticos desses gestos com os profissionais que Ribeirão e região já há cerca de 20 anos está sem aeroporto internacional. Visão técnica para a gente discutir o aeroporto na região metropolitana tem quase certeza que o Morro Preto e o arquiteto Rodrigo e a Ana vão dar vão dar 40 nisso mas aí como é que nós vamos enxergar lá? Então a população tem que enxergar a diferença o político populista aquele que quer hipótese só para 4 anos como esse atual populista agora Ricardo Silva que é o salvador da patria para resolver tudo que é líder da oposição da guerra e está fazendo onda de novo em cima do mesmo tempo em cima do mesmo tema aeroporto internacional que eu tive em Brasília que eu fui viajar para ver como é que tal gente nós temos o eleitorado tem que aprender a saber votar e tirar esses medílogos esses gestores que entram lá que ficam subsevios ficam atendendo a interesses econômicos corporativos e não tem visão de cidade essa é a minha colocação para provocar essa discussão aqui na mesa que a questão desse equipamento do aeroporto que eu acho que é tão igualmente importante como a questão do centro da cidade Bom, e é tão importante a questão do aeroporto que foi tema de um ponto como esse só que ampliado específico para discutir a internacionalização do aeroporto que foi justamente como o Marcos ajudou nessa mobilização reunimos no domingo à tarde 200 pessoas para discutir especificamente esse tema ele é seu um debate bem aprofundado e as discussões todas as reflexões na elaboração desse programa participativo de governo apontam de uma maneira muito clara a nossa opção nós vamos defender nesse projeto de cidade apresentado a internacionalização do aeroporto sim mas fora do leite óbvio é uma dessas medidas corajosas que nós temos dito e defendido que tem que se colocar dessa maneira com coragem com audácia ainda que não seja eleitoralmente algo que as pessoas mais querem ouvir no momento mas é a coisa certa por isso que esse tema tem merecido na elaboração do programa de governo participativo um capítulo especial embora o tema hoje seja o centro da cidade que também merece uma atenção a Ana do Rodrigo sentindo essa vontade por favor bom eu acho que a fala do Marcos tem a coberta de razão em todos os aspectos e eu já usei o aeroporto de Bauru o que é o aeroporto e que funcionou como aeroporto por muitos anos e o de área alfa que está numa região absoluta é um outro município ele tem uma localização muito privilegiada o equipamento em si é de muita melhor qualidade que o nosso e o sistema de deslocamento até Bauru não é um grande problema e a leitura dele do ponto de vista do uso do sol e as implicações políticas é precisa o aeroporto do aeroporto de Bauru está numa região norte da cidade o aeroporto de Ribeirão Preto está numa área em que os que vou usar uma metáfora da minha dissertação de mestrado Ribeirão Preto não sei se todos vocês sabem ela teve por um curto período um nome que era de Entre Rios e eu uso essa metáfora para dizer que na verdade nós até hoje temos duas cidades a cidade que está dos dois córregos para a área sul e a cidade que está dos dois córregos para lá eu faço a metáfora para aquela época lendo o Ribeirão Preto na década de 10, 20 que é a seguinte para a área que está dentro dos rios vamos pensar assim que tipo de equipamento nós encontrávamos cafés chiques a cervejaria o tiques os teatros livrarias e na cidade para lá nos rios o que tinha o resorzar o matavô bom então estamos retomando aqui esse papo do Dialoga Ribeirão que faz parte do processo de elaboração do programa participativo de governo de governo participativo do partido dos trabalhadores com vários convidados e entre eles nós temos aqui o Rodrigo Faria professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília da nossa UNB e a Ana Miranda também arquiteta e urbanista professora nas três faculdades de Ribeirão de arquitetura e urbanismo estar no mundo dela fazer informar essa gente que vai fazer a cabeça dos urbanistas responsáveis pela construção da cidade no futuro eu quero passar a bola de volta aqui para o Rodrigo que vai fazer algumas considerações sobre a questão do aeroporto o aeroporto não é o tema da nossa conversa de hoje a gente fez um programa específico para o aeroporto um programa muito bem sucedido mais de 200 pessoas participando mas como o Rodrigo também é uma é um interessadíssimo no assunto descobre estuda escreve a respeito o Marco Sérgio líder do movimento pro aeroporto de Ribeirão poderia deixar a oportunidade de dar uma cutucada no melhor dos sentidos e ouvir o que nossos convidados tem para dizer a respeito eu vinha falando a partir da fala do Marcos de que no fundo a cidade de Ribeirão Preto ela é ela tem uma fratura que vem do final do século XIX per meio todo o século XX e hoje continua isso não mudou basta olhar o elemento preliminar a qualidade paisagística da zona do centro para a zona sul e para o restante da cidade o nível de abandono é muito é muito evidente não tem nenhum interesse e aí você tinha feito a comparação da localização dos dois aeroportos do Marcos de Ribeirão e de como que eles estão em áreas que tem interesses absolutamente específicos e diferentes de Ribeirão Preto é uma área da população pobre favelas como você mencionou então o poder público e o mercado imobiliário como se importam com isso a ideia de pensar o aeroporto ali é uma ideia que focaram em todos os aspectos você mencionou a década de 40 quando o José de Oliveira Reis fez o plano diretor de Ribeirão Preto em 45 ele desenha a cidade de uma tal forma que nós teríamos outra Ribeirão Preto inimaginável e o aeroporto ele vai conceber uma estrutura mais ampla do que era ele a partir do desenho de alguns elementos urbanísticos muito comuns à época ele cria um sistema de barreira de expansão para aquela área com grandes áreas verdes a Ribeirão Preto se expandiria sempre para a zona sul e ele estava pensando um pouco em expansão via parque e sistemas verdes nos rios então seria uma não só em relação ao aeroporto em si mas em relação à cidade comum da qualidade ambiental de Ribeirão Preto seria hoje outra inegatoriamente mas um plano por uma série de questões que eu estou trabalhando que já trabalhei foi objeto da minha tese de doutorado não deu certo então o aeroporto não existe interesse de pensar ele regionalmente pelo poder público que é arcaico é provinciano não tem compreensão sobre o que é planejado de um plano regional não tem interesse o mercado imobiliário ele só pensa a partir da ideia da maximização do lucro então o aeroporto é pensado de forma isolada como um ponto e não como uma possibilidade de criação de dinâmicas de desenvolvimento regional o que fazer contra isso o que nós fazemos o que vocês fazem o que o movimento para o novo aeroporto faz enfrentar não tem muita alternativa você mencionou o papel das mídias TV a clube a bandeirante elas estão aí para isso elas operam em função desses endereços elas não vão chamar ninguém para se comprar por isso então o papel cabe a nós de fazer esse movimento eu acho que ele vem sendo vitorioso na medida das dificuldades que ele teve que enfrentar para isso a questão da região metropolitana é outro problema que tem aí uma série de discussões que precisam ser feitas e eu duvido que o simples fato de pensar do ponto de vista técnico-jurídico a criação da E.M. Ribeirão isso vai implicar que de repente a Darcibeira vai pensar o planejamento regional não vai seja ela seja quem for que esteja junto com ela seja o Duarte Nogueira que é o candidato do PSDB que vai implementar a E.M. para isso é uma E.M. certamente vai ser usada como estratégia de campanha eleitoral só eles não têm compreensão do que é isso eles não têm compreensão do que é desenvolvimento regional do que é desenvolvimento metropolitano não tem nada são meros artifícios eleitorais para convencer a população a população vai conseguir mudar isso vai a partir do momento em que ela passar a ser entendida como agente político no processo de instituições no Brasil só que aí tem um problema eu costumo dizer em sala de aula que o problema de urbanismo tem um problema anterior aí que é o de escola que é o de formação cidadão hoje vindo pra cá falei Ana acabou de sair o texto do Vladimir Safato na Folha questionando o golpe que esse domingo provavelmente vai acontecer e ele termina de forma preciosa ele termina dizendo que a população brasileira precisa subir um papel de insubmissão e aí ele fala não venho questionar que só porque eu sou um professor público eu estou incentivando da submissão aí ele cita condorcer só populações insubmissas é que vão conseguir reverter esse quadro arcaico que nós temos hoje só que aí é um problema que extrapola um pouco a nossa capacidade mais imediata é só ver qual é a política educacional do estado de São Paulo é de destruição porque ele não pode criar a condição de formação política e cidadã porque ele vai criar contra eleitor aí essas duas coisas estão absolutamente atreladas e não é um caso do arcaísmo liberão-bretano é estadual e é nacional infelizmente então eu não acho que vai mudar porque vão quem enfiar a região metropolitana vão pensar aeroportos metropolitanamente pra mim espero escalar mas não vamos como esse esse nosso papo aqui que está chegando ao final acabou ganhando a dimensão de dois programas eu vou dar uma provocadinha também nessa questão do aeroporto antes da gente caminhar pra finalização do primeiro programa que é o seguinte o Rodrigo como na sua visão de região metropolitana que você acabou de abordar e o aeroporto pode vir a ter o papel de uma política desenvolvimentista regional de que forma que isso pode na prática acontecer pensando nesses municípios que compõem a nossa região metropolitana ou mesmo o computador dela a sua vocação econômica a sua vocação cultural como tocar isso pra cidade ter um aeroporto internacional uma região que irá ter um aeroporto internacional que leve em conta a vocação do conjunto da região e não de uma cidade e de outra apenas onde ele estiver sediado e como isso pode ainda contemplar além dessa visão de desenvolvimentista ainda a questão de ser feito com inclusão social levando em conta a questão cultural uma nova abordagem eu acho que passa por uma a decisão que é política dos prefeitos passa por um interesse que é político de construir esse projeto regional de desenvolvimento coletivo só que aí tem uma 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 problemática bastante perversa para a economia do desenvolvimento municipal do Brasil que é a guerra fiscal a guerra fiscal coloca os municípios no campo de enfrentamento e conflito por atração de empresas sendo utilizado como argumento para convencimento dessas dessas ações de que essas empresas vão oferecer emprego primeiro o que é a guerra fiscal sendo muito muito preliminar dois municípios e a minha empresa é quase um leilão então quem me dá mais eu chego para esses municípios e falo eu quero implantar um parque industrial o que é que seja ele geralmente de grande porte eu quero saber o que vocês vão me dar eu quero terreno eu quero infraestrutura viária eu quero infraestrutura de abastecimento de água e esgoto eu quero energia eu quero enfim não pagar imposto não pagar imposto nenhum então quem me dá mais vai levar a minha decisão de implantar o meu projeto na sua cidade os prefeitos não contam e as pessoas não percebem que tudo isso tem um custo porque a prefeitura quem é? a prefeitura é uma estrutura pública é um ente federal portanto a prefeitura é a própria sociedade o orçamento da prefeitura é um orçamento que é nosso o prefeito está deslocando na verdade não é em papel moeda mas em não recebimento de valores que poderiam ser agregados para poder trazer essa empresa para cá com a alegação do emprego ele gera emprego? ele gera emprego só que já tem estudos vários que mostram que o emprego que gera ele é muito reduzido em termos estruturais porque geralmente essas empresas de alta tecnologia trazem engenheiros trazem profissionais que não tem nos municípios onde elas estão implantadas os seus ativos os seus interesses e as suas famílias então o custo social da guerra fiscal é muito violento mas as prefeituras continuam fazendo isso infelizmente então isso quebra qualquer possibilidade de uma guerra urbana regional porque não existe cooperação intermunicipal parte das minhas pesquisas é sobre o pensamento do municipalista impera-americano desde o século XIX até os anos 60 o que eles mais defendiam era a cooperação intermunicipal um conceito que foi criado em Cuba na década de 1910 e que nunca foi aplicado de fato efetivamente em praticamente nenhum lugar então nessas condições é muito difícil em condições mais coerentes a força política que é uma região do porte da nossa com a densidade econômica que ela tem com uma cidade que tem um papel nacional como tem Ribeirão Preto poderia ter muito mais mas tem é uma questão de chamar o projeto coletivo com todos esses prefeitos com todas as forças sociais as entidades profissionais para fazer um movimento de defesa e aí a gente é um jogo político lá em Brasília para isso tem lá o Ministério da Integração Nacional que tem políticas de desenvolvimento regional mas não tem deles porque não tem formação não tem capacidade não tem quem tem esse desenvolvimento regional quem tem esse processo de articulação para desenvolver não só a partir dos consórcios que geralmente são municípios limítrofes mas para pensar numa escala muito maior eu tenho uma leitura que a eu e a Ana até discordamos um pouco eu acho que o Ribeirão tem uma capacidade de se articular eu tenho desde uma proposta de uma grande infraestrutura de gestão urbana que articula Ribeirão Triângulo Mineiro pensando nisso como uma grande área espacial ela em outras conversas que nós tivemos ela acha que essa relação está mais para cá de repente essa relação pode dar inteira existe a figura hoje da RIT a região integrada de desenvolvimento econômico que é um avanço institucional em relação a região metropolitana nós temos três RITs hoje no Brasil Brasília em torno Petrolina João Azeiro Timon Teresina o que é a RIT? muito simples qual a comparação qual a diferença dela para a região metropolitana a região metropolitana só acontece dentro do mesmo estado a RIT acontece em estados diferentes geralmente estados limítrofes como Brasil em torno ali tem Minas tem Goiás Petrolina João Azeiro tem Bahia e Pernambuco então são essas três para mim é um avanço institucional no desenho da política regional só que assim para uma região metropolitana muito pouco avança porque no caso da RIT existe uma centralização muito forte do Ministério da Integração Nacional que abre pouco espaço para as localidades projetarem seus papéis nesse cenário então não tem outro caminho a não ser partir aí acho que Ribeirão Preto é evidente que ele tem que assumir o papel de um centro é importante chamar as prefeituras para isso vou dar um exemplo da perdão da palavra da burrice de regional num determinado momento a Darcy Vera resolveu que Ribeirão pretende ter uma universidade federal aqui acho que todo mundo deve ter ouvido essa discussão eu na época estava em contato com a secretária da cultura Adriana chamei a Adriana mandei um e-mail para a Adriana falei Adriana pelo amor de Deus é preciso repensar isso não podemos não tem força não adianta bater no MEC o Ministério da Educação e querer achar que vai lá Darcy Vera falar para alguém trazer uma universidade federal não vai isso depende de uma força política que implica em repensar decisões do próprio Ministério para onde ele quer definir uma nova universidade Adriana é preciso convencer essa mulher de que se ela leva a região toda a gente pode pensar numa universidade da macro região mojiana tendo o Ribeirão como sede da reitoria campos que poderiam ser pensados a partir das demandas regionais oferecendo cursos em articulação com as economias locais só que tem uma burrice regional não consegue não tem interesse em pensar dessa forma então vai não avança essas coisas não saem da condição limitada local é uma empresa de espírito pode falar sobre eu quero também uma sugestão é trazer o tema do planejamento regional que eu acho que é fundamental eu tive presente nas duas audiências públicas que aconteceram a primeira foi só uma apresentação na audiência que aconteceu aqui e a região me assustou muito a maneira como ela está sendo enfiada ou ela abaixo das pessoas então o processo de convencimento dos prefeitos também da região no sentido de ficar destacando o tempo todo que ao se tornar uma região muito luitana você acessa recursos federais para as facilidades e aí me assustou porque a UFASA fez uma caracterização então para mostrar de alguma forma essa região e a imagem de abertura era uma foto aérea da Fiuza e aí eu até fiz uma colocação que essa não é a cidade real e toda a caracterização que foi feita foi destacando o PIB quantas empresas que tem quais as maiores empresas e aí eu acho que o Marcos tocou nesse assunto que eu acho fundamental também falar que destacando o tempo todo na audiência a economia sucralcooleira então essa economia sucralcooleira chegou aqui na nossa região na década de 70 com mais força e mais orquestrada pelo governo federal com investimentos etc que inegavelmente trouxe um crescimento econômico para a região é a mesma economia essa mesma economia criou grandes grandes soluções de pobreza que a gente tem na região através do trabalho militarizado então o primeiro setor agrícola está lá no norte com a ideia de chefe de obra e militarizado jogado na cidade e hoje quem faz com essa idealização do campo que a gente percebe do protocolo ambiental então a gente está vendo o campo está perdendo o pouco de força do serviço do emprego quem tem mantido esses bolsões de pobreza na nossa região é o setor imobiliário eu ando muito pelos assentamentos precários de lideirão e alguns com uma população 70% da população do norte e do oreste então o setor imobiliário mantém os mesmos processos de geração de pobreza aqui na nossa região vai lá buscar e paga mal e remunera mal eles não têm condições de pagar aluguel por isso que estão em assentamentos precários então assim um projeto de uma região metropolitana que traz como capa uma foto aérea que usa me preocupa demais eu acho que a gente tem que se colocar muito atenta a essa questão destacando só a economia não reconhecendo essa economia que eu tanta os principais problemas urbanos não é ligado com a questão da segregação etc foram gerados por essa economia eu acho que é uma questão muito importante para a gente debater como você falou que eu achei interessante falar que a Carla se usa que me lembrou a típica propaganda que a nossa cidade faz que a Califórnia vai ser castal do agronegócio aí que a gente vê como nós temos todos os respeitos nordestinos como nós temos migrantes aqui na nossa cidade por conta de tanta propaganda essa estratégia vem dos cafés no começo do século XX foi a mesma fala da metrópole do interior da capital do café a estratégia só vai ajudando o capital antes era o passeio depois foi da cana agora é o centro do milhar a narrativa a maioria é o centro do milhar a narrativa é a mesma e a muralha continua nós tivemos aqui um debate para lá de interessante sobre a questão do aeroporto de Ribeirão o novo aeroporto internacional na verdade é uma segunda fase é um segundo capítulo da discussão porque nós já tivemos um bom debate uma boa reflexão sobre isso uma cidade e que desdobrou-se naturalmente para a questão da região metropolitana que é um tema muito presente muito envolvente e da mesma maneira tem sido tratado com muita pobreza de espírito na verdade é uma discussão que por conta de não se ter profundidade em torno dela usa-se chavones usa-se motes mais dinheiro do governo federal para cá é difícil você procurar e achar onde tem mais dinheiro do governo federal para trazer para cá olha que nos últimos anos o governo federal investiu centenas de milhões em Ribeirão e não tem tanto dinheiro federal assim sobrando por conta de ações como essa na verdade as pessoas têm um pouco de dificuldade para entender o que significa a região metropolitana é muito menos por isso se abre para um planejamento regional verdadeiro correto necessário e honesto então o que se faz é se reduzir a algum slogan que as pessoas que também não estão entendendo muito o que está acontecendo acabam compreendendo melhor olha apoia essa ideia que você vai ter mais dinheiro ninguém é contra ter mais dinheiro na sua cidade muito pelo contrário mas eu agradeço os nossos convidados o Rodrigo Varia o professor da ANAB a Ana Miranda professora das três faculdades de Ribeirão de Urbanismo e de Arquitetura e o Marco Sérgio líder do movimento pró-construção do novo aeroporto internacional regional você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar e o